Geek, o filme Homem-Aranha Sem Voltar Pra Casa é provavelmente o filme mais esperado do ano e na noite de terça-feira, no caso na noite de ontem, alguns fãs assistiram um novo trailer do filme que trouxe algumas novas informações, e este trailer foi lançado em um programa especial para alguns fãs lá em Los Angeles e depois compartilhado de forma online sendo que esse trailer oferece o melhor visual para o próximo filme tirado por Tom Rowland que será lançado no dia 17 de dezembro e como alguns fãs esperavam que o trailer não revelasse algumas coisas mas afinal de contas, algumas surpresas devem ser reservadas para o filme só que ainda tem muita coisa para ser explicada a partir deste trailer de Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa está curioso para saber um pouco mais sobre isso, Geek? então fica aqui comigo para ele falar tudo, beleza, Geek? mas vamos iniciar o nosso vídeo, se você está chegando aqui em nosso canal te convido a se inscrever em nosso canal, conhecer nossos outros vídeos a compartilhá-los se você achar os bacanas deixar o seu joinha aqui neste vídeo, porque isso amplia ainda mais o nosso alcance aqui no YouTube e também, Geek, envia os seus comentários, pois eles são sempre lidos e são sempre considerados e sem mais delongas, nós iremos falar agora um pouco da análise e alguns easter eggs que nós notamos em relação ao novo trailer desse filme de Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa um dos primeiros pontos que gostaríamos de falar é que o trailer não apresentou nenhum jogo de Homem-Aranhas anteriores a grande coisa, Geek, que aprendemos com o novo trailer lá do Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa não é algo que aprendemos de certa forma, não é? embora haja alguns rumores que os ex-atores lá do Homem-Aranha que é Tobey Maguire e também Andrew Garfield podem retornar ao filme e até mesmo aparecer no trailer nós não percebemos nenhum dos dois em relação a esse novo trailer que foi lançado deixando alguns fãs um pouco tristes no entanto, isso não significa que o trailer não deu mais especulações aos fãs alguns trailers internacionais podem sugerir a sua chegada especialmente a cena em que o lagarto parece recuar como se tivesse levado um soco ou um chute mas ninguém na cena pode chutar ou socar alguns bandidos, não é não, Geek? isso é muito interessante, sendo que algumas situações envolvendo a especulação sempre vão continuar o outro ponto que a gente gosta de deixar em relação ao trailer é um traje mágico que está em ação esse novo trailer permite que os fãs se divirtam incluindo algumas novas cenas e um novo visual para esses vilões mas também temos algumas exibições de novos trajes de Homem-Aranha incluindo alguns trajes um pouco abrangentes que parecem certas fantasias, não é não, Geek? e aquele traje lá de Homem-Aranha lá em Guerra Infinita apareceu por aí, apenas embutido na magia lá do Outro Estranho e esse trailer não deixou ver a ação desse traje mágico que é muito emocionante um outro ponto que podemos enxergar Geek é que nós tivemos uma referência para a morte de Gwynsteys quando o MJ lá de Zendaya caiu lá do Andame um momento assustador chegou a todo mundo lá no trailer levando o Homem-Aranha de Tom a mergulhá-la na água para tentar resgatá-la este não é apenas um momento dramático em relação ao vídeo mas também para alguns sonhos da Marvel sendo que é um pouco assustador porque isso provoca, Geek um evento lá na história dos quadrinhos lá do Homem-Aranha sendo que é a morte de Gwynsteys onde nós estávamos já no filme do Homem-Aranha anterior, né? e realmente, Geek, se a gente for perceber nós vemos esse incidente ocorrer mas nunca aconteceu antes de ser referenciado ao universo cinematográfico da Marvel, né? e é claro que o trailer escureceu antes de descobrirmos o destino de MJ e os sonhos já estão especulando que o Homem-Aranha lá de Angel poderá aparecer no último minuto para salvar MJ mas essa é sem dúvida uma parte importante, né? lá da história envolvendo este filme o outro ponto que vai deixar a Geek é que Electro, Duende Verde, Homem-Aranha e também o Lagarto retornaram embora haja relatos de que algum desses vilões estariam voltando ao novo filme o novo trailer confirma isso Electro, Duende Verde e Homem-Aranha e Lagarto se juntaram a batalha lá junto com o The Octavius com o jovem Homem-Aranha lá de Tom Rolland e se você lembra que o Duende Verde interpretado por William Dafoe ele é o principal vilão do filme Homem-Aranha lá de Sam e apareceu na ilusão de dois outros filmes e Otto Octavius lá de Molina é o vilão de Homem-Aranha 2 e Thomas Heard também interpretou Homem-Aranha lá em Homem-Aranha 3 interpretando também um dos últimos inimigos lá de Tobey Maguire e Reece Evans também interpretou Lagarto lá no Espetacular Homem-Aranha em 2012 juntamente com Andrew Garfield lá no papel principal e o outro filme do Espetacular Homem-Aranha tentou criar o Sexteto Sinistro lá envolvendo esses seis homens mas só que o vilão de Jamie Foxx realmente chamou bastante a atenção e falando em Jamie Foxx nós tivemos um novo visual para Electro não foi apenas bem emocionante o Duende Verde aparecer por aí como também o Lagarto, o Electro e também o Homem-Aranha que irão aparecer lá em Homem-Aranha sem volta para casa mas esse trailer revelou que Electro está recebendo um novo visual também o novo visual foi muito bem recebido pelos fãs que recorreram às redes sociais para falar que realmente era uma grande melhoria em relação à aparência anterior no personagem em O Espetacular Homem-Aranha 2 Ameaça de Electro lá em 2014 no outro ponto que nós podemos achar Cargeek é que nós tivemos um novo traje do Duende Verde esse novo trailer revelou que o Duende Verde está oficialmente de volta mas também revelou que o personagem está recebendo um novo traje também por um breve momento o Duende Verde pode ser visto viajando pelo céu lançando um punhado de suas icônicas bombas lá de abóbora no que com certeza será o Homem-Aranha de Tom Rowland visivelmente ausente do traje do vilão está seu icônico capacete lá de Duende Verde isso faz com que os vilões realmente estejam de volta com novos trajes depois de um novo visual de Electro revelado também no trailer e também em Geek tivemos uma homenagem ao Capitão América algumas dessas informações interessantes sobre esse novo trailer lá do Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa não estavam realmente em uma ação direta ligada ao trailer em si mas em alguns detalhes lá do cenário e um desses detalhes foi em relação ao Capitão América lá de Steve Rogers ele está recebendo uma grande homenagem por meio de mudanças na Estátula da Liberdade e no trailer você pode ver rapidamente um banner com algumas mudanças planejadas para a Estátula Icônica que inclui a adição de um escudo em vez de a chama que a Estátula ostenta e na grande luta no final do trailer então você pode ver o escudo enquanto o Homem-Aranha gira em torno a Duandami em frente aos seus novos inimigos e a chama ainda está lá que deve ser encoberta pelo escudo e para encerrar o nosso vídeo, Gui, que na última segunda-feira foi lançado um post que mostra o Homem-Aranha e o Doutor Estranho juntos depois de salvar metade do mundo em Guerra Infinita e Ultimato e o belo post que você pode conferir em sua tela e mesmo do mundo ter conhecido esse post, vários sonhos de diversas partes do mundo encontraram um pequeno duende verde que irá ali ter o seu retorno de forma triunfal e aí, Gui, que você assistiu lá o trailer, você gostou? Quais são as expectativas em relação a esse novo filme Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, hein, Gui? você gosta do universo cinematográfico da Marvel? comenta aqui embaixo nos comentários, beleza, Gui? que eu cheguei aguardando o seu comentário bem essas mesmas que eu dei pra falar vou ficando por aqui até o próximo vídeo não se esquece, Gui, gostou deste vídeo? então, com certeza, deixe o seu like aqui neste vídeo comenta aqui nos comentários porque eles são sempre lindos e são sempre considerados se você gostar deste conteúdo, Gui, que eu iria trazer mais conteúdos deste aqui que com certeza eu quero deixar vocês sempre bem informados, beleza, Gui? eu sou o Luciano Sori, do canal E-Geek e que te vejam no próximo vídeo, beleza, Gui? valeu!